O pedido de desculpas do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ao primeiro-ministro da Turquia Recep Tayyip Edoğan foi o resultado mais importante da visita do presidente americano Barack Obama ao Oriente Médio. A Turquia e o Israel têm uma longa história de cooperação. Israel costumava utilizar o espaço aéreo turco em exercícios militares e de reconhecimento na franja dos territórios dos seus inimigos na região. No entanto, em 2010, a Turquia enviou uma força-tarefa naval para a faixa de Gaza com militantes de organizações não governamentais, levando alimentos para furar o bloqueio naval imposto à faixa de Gaza, por Israel. Israel abordou os navios, fuzileiros navais entraram em um dos navios e mataram nove cidadãos turcos. Com isso, foram congeladas as relações entre a Turquia e Israel. No entanto, esses dois países têm interesses comuns na região. Eles têm rivais regionais comuns, como o Irã e a Arábia Saudita. A Síria é uma preocupação dos dois países. A Turquia era aliada da Síria até que foi deflagrado o conflito em março de 2011, que criou um fluxo de refugiados sírios para a Turquia, uma insegurança e uma instabilidade no seu flanco sul. E a Turquia tem o interesse de conter a Síria e de estabilizar a região da mesma maneira que Israel, que é um inimigo histórico da Síria. Com relação ao Irã, os dois têm em comum o interesse de evitar que o Irã obtenha armas nucleares, embora a abordagem naturalmente seja muito diferente. Israel ameaça atacar alvos militares e instalações nucleares no Irã, enquanto que a Turquia teve aquela iniciativa, o primeiro-ministro Erdogan com o então presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, em 2010, tentaram intermediar uma negociação com o Irã, aceitaram os termos do Irã, que as potências ocidentais não aceitaram e muito menos Israel. No entanto, com esse descongelamento das relações, abre-se uma nova cortina, abre-se um horizonte novo de possibilidades para uma parceria entre Israel e Turquia. As coisas nunca vão ser como eram antes, nos anos 90, antes da ascensão do partido de Erdogan, que é um partido muçulmano moderado. O Erdogan tem uma preocupação muito grande com a questão palestina, tanto assim que mandou essa força-tarefa em 2010, que desencadeou esse conflito com Israel. Mas, mesmo assim, eles têm um grande terreno comum para avançar e até mesmo essa questão palestina, a Turquia, que vem aumentando a sua projeção no mundo árabe, desde a primavera árabe, teria um grande interesse em mediar uma solução de paz entre israelenses e árabes.